O jogo do macaco já está disponível na Instant Gaming, você não pode perder, o Wukong está fazendo o maior sucesso e claro que você adquire lá entrando pelo link na descrição. Não perca essa oportunidade, é só entrar logo após o vídeo, você vai na descrição ou então no primeiro comentário fixado e clica lá. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, você já deve estar percebendo uma diferença no áudio, porque o meu microfone decidiu dar pau, não me pergunte o porquê, ele está tendo um problema de compatibilidade aqui com o celular e parece que é algo no pareamento, então até descobrir como resolver, vai ficar tendo um áudio um pouco diferente e eu estou em viagem, então fica mais difícil ainda de resolver esse problema. Mas vamos falar então de TL, nós temos aquelas informações normais que a gente gosta de passar para vocês aqui sempre, só que eu não vou começar com as atualizações, eu vou começar com o campeonato de destruidores, isso mesmo, porque o Racing News 365 colocou uma tabelinha atualizada dos gastos das equipes com as batidas. E aí começa pelo seguinte, Sérgio Pérez lidera com 3 milhões e 600, aqui no caso está em dólares, está esses valores, Logan Sargent em segundo, então você vê que realmente havia um prejuízo gigante do Sargent para Williams, e o Albon em terceiro, aí você fala, poxa Matheus, por que então não mandaram o Albon embora também, né, já que ele estava estragando o carro. O Albon teve uma pancada que foi realmente muito forte, e ela deu um prejuízo grande para a equipe, mas ele é o piloto, que é mais consistente, erra menos e entrega pontos. Então é natural que o Albon não seja preterido, e sim o Sargent, que além de bater muito e dar prejuízo, ele não entregava performance, então existe essa correlação. Aí você tem Lance Stroll também fazendo jus às piadas do pessoal, Guanil Joe, Daniel Ricardo, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Esteban Ocon, e Yuki Tsunoda fechando o top 10. Então esses são os gastos das equipes com reparos, a Williams com certeza não está muito satisfeita com essa estatística dos seus dois pilotos no top 3. Agora sim vamos para as atualizações, porque nós temos coisas muito interessantes aqui, todas as 10 equipes trazendo atualizações. Começando com a Red Bull, que mudou asa dianteira e asa traseira, o que já é esperado por causa do circuito, da performance exigida do circuito de Monza, que é o templo da velocidade. A Mercedes mudou asa traseira com duas atualizações, já a Ferrari tem um pacote totalmente novo de atualizações. Mudou asa dianteira, nariz, retrovisor, motor, assoalho, tem pelo menos quatro mudanças no assoalho, difusor, tampa do motor e asa traseira. Ferrari com um pacote totalmente novo, ok? E aí vai para a McLaren, que tem atualização no duto dianteiro, asa dianteira e tampa do motor, Aston Martin, asa dianteira, asa de feixe e asa traseira, Alpine, asa dianteira, Williams, asa dianteira e também asa traseira, A Vicarb, a Visa Cash App, asa dianteira, assoalho, asa traseira, asa de feixe, Halo e também os espelhos. Sauber teve atualização na asa dianteira, assoalho, difusor e asa traseira. A Haas com atualização na asa dianteira e na suspensão dianteira para encerrar esse período de atualizações. Todas as dez equipes mudando os seus respectivos carros para Monza. A Ferrari claramente com a maior atualização de todas. E aí para falar de treinos livres, nós temos que falar obviamente da batida do Antonelli, que o pessoal já está aproveitando para falar bastante do jovem Antonelli. Para quem não sabe, o Antonelli entrou no lugar do Russell no TL1, ele estava com assoalho novo para fazer um teste contra o assoalho velho do Hamilton. O Antonelli começou pisando muito fundo, foi para primeiro, ele logo no início mostrando que ia vir com tudo, estava fazendo volta mais rápida e vinha novamente para fazer a volta mais rápida, tinha feito o melhor setor, aí na parabólica perdeu o carro e bateu muito parecido com o que o safety car bateu ontem lá na proteção de pneus. Aí foi fim de sessão para ele, obviamente, muito difícil recuperar o carro nesse tipo de situação. Qual que é a brincadeira aqui? Talvez a Mercedes tenha cometido alguns equívocos com o Antonelli para essa primeira sessão de treino livre dele com o carro de 2024. Até então ele tinha andado com os carros antigos. Quais erros foram esses? Primeiro, a pista de Monza está verde porque ela foi recapitada, então colocar o moleque, tudo bem que é a corrida de casa dele, mas colocar o moleque numa pista verde sem ele ter andado nesse carro ainda é um pouco complicado. Segundo, deram um assoalho novo para ele, um assoalho que você não sabe se está funcionando, se vai ter o efeito positivo. Lembrando que as últimas atualizações de assoalho da Mercedes não deram certo, então o carro pode ter ficado mais instável. E terceiro ponto, deixou o Antonelli pisar tudo o que ele queria, né? O moleque já saiu fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida. Não é o ideal. Não é o ideal e acabou batendo, é uma pena porque existe muita expectativa em cima dele, ele já veio com muita confiança para cima do carro, o que é bom, o piloto tem que ter confiança mesmo, mas acabou batendo e espero que ele aprenda com isso porque potencial tem. Para o pessoal falando, ah, mas ele bateu no tele, ou seja, ele é ruim, esse não é o parâmetro, gente. O parâmetro são os dados que você tem do moleque ao longo de toda a carreira dele na base em que ele vem ganhando todos os campeonatos. E na Fórmula 2, por mais que tenha oscilado, ele não tem carro para brigar lá na frente. O Hamilton bateu em pré-temporada em 2007, o Verstappen bateu em estacionamento, no estacionamento acho que de um shopping também, quando estava entrando na Fórmula 1, né, com o carro da Torosso de 2014, acho que de 2014. Então, não dá para falar que o fato do cara bater antes da temporada, antes dele estrear efetivamente, necessariamente é o que faz dele bom ou ruim. Existe muita expectativa e isso não muda. Se ele vai vingar ou não é outra história, mas a expectativa existe e ele dá motivos para isso. Ele tem resultados muito expressivos, ele é um piloto que gera essa expectativa. Então, teve a batida do Antonelli, é uma pena, mas vai gerar meme, vai gerar falação e eu quero saber aí a sua opinião nos comentários, fala aí bem ou mal, do Antonelli. Vamos falar sobre os treinos livres agora. Começando com o comparativo da sessão de treino livre 2 em 2023 e 2024. Você confere já no gráfico o seguinte, a Mercedes é a equipe que mais conseguiu ganhar tempo em relação ao ano passado, seguido da Vicarb, ou Visa Cash App, Haas, Sauber, Alpine, Aston Martin e aí você tem as principais equipes ali, McLaren e Ferrari. A Williams não conseguiu ganhar muito em relação ao ano passado e a Red Bull é a única que piorou em relação ao ano passado. Claro, gente, pode ser que chegue no qualifying e a Red Bull tem um desempenho melhor do que no ano passado. Beleza, isso aqui é comparativo, treino livre 2, ok? Então, leve isso em consideração. É curioso ver o tanto que algumas equipes melhoraram muito e das equipes de topo, a Mercedes claramente é a melhor em termos de desenvolvimento do ano passado para cá. Só que aí também tem aquela coisa, né? O carro estava ruim, agora está bom, então existem essas brincadeiras. Não dá para a gente também fingir que não tem esse lado da análise. Outra coisa que eu quero que vocês vejam é o seguinte, aqui nós temos o top speed na volta mais rápida de cada um. Albon e cola pinto conseguindo 353. A Williams tem essa característica de ter um carro rápido em circuito de alta velocidade há muitos anos. E não é porque o carro é bom, é porque o carro é tão ruim que acaba sendo bom de reto. O carro não gera pressão aerodinâmica, não gera essa resistência, então ele acaba sendo bom de reta. É claro, o carro da Williams hoje é melhor do que aquele carro da Williams do Sirotkin, por exemplo. Mas ainda assim fica essa curiosidade, enquanto você vai ver que a Red Bull está na outra extremidade do gráfico. Há quem diga que a Red Bull treinou com um modo de motor mais fraco, assim como a Ferrari. Se isso for verdade, poderemos ter uma bela disputa entre Ferrari e Red Bull, quem sabe, por qualifying. Vai ser legal de acompanhar, a gente vai ter que ver se é a verdade mesmo ou se estão dando um migué nessa história toda. E aí tem o seguinte, aqui você está vendo a performance na Ascari, ok? Por quê? Porque é um ponto importante de um pouco mais downforce da pista, você precisa ter um carro um pouco mais equilibrado para passar ali. E a Mercedes vem com a principal força naquele trecho. E você tem depois Ferrari, Red Bull e McLaren, tudo isso num espaço menor que um décimo. Já na casa do um décimo, você vai ter Sauber, Haas, Visa Cash App e Aston Martin, além da Williams. A Alpine ficando a dois décimos, quase três, de diferença da Mercedes. Só que o que interessa mais para a gente aqui são os long runs, e aí eu quero que você preste atenção. Com macios, Cola Pinto e Ricardo foram os que fizeram long runs efetivamente. E, obviamente, Cola Pinto foi mais rápido que o Ricardo, não sabemos, vale dizer. Configuração de combustível, etc. Agora, com pneus médios, que é o que todo mundo basicamente fez, nós temos Russell andando mais rápido, Peri sendo o segundo mais rápido, Verstappen em terceiro, Piastra em quarto, Norris em quinto. Você deve se lembrar que na transmissão, a própria Fórmula 1 colocou um gráfico que mostrava que as duas McLarens estavam mais rápidas até aquele presente momento. Então, a gente não sabe qual a configuração de cada um nessa brincadeira. Eu diria que a McLaren está um pouco melhor do que o que está aparentando aqui nesse gráfico. E o Pérez andando mais rápido que o Verstappen, dá para ver que não está tão perto assim. Não está algo tão verdadeiro que a gente pode levar como consideração. Por isso que eu falo que treino livre é que nem pré-temporada. Não é conclusivo, mas é indicativo. Você pode tirar uma coisa ou outra, você pode ter um esboço do que está sendo o final de semana e, claro, que ainda tem ajustes a serem feitos amanhã, por exemplo, no sábado, no treino livre 3. Então, essa brincadeira aqui que a gente está vendo dos long runs, na verdade, deixa uma incógnita muito grande. Afinal, a Mercedes, com esse assoalho novo aí do Hamilton, que o Hamilton do TL2 usou o assoalho novo, não está tão bem quanto o assoalho anterior e a Red Bull, que voltou muito os specs, realmente melhorou? A McLaren está escondendo o jogo? Fica essa pergunta, né? A Ferrari também tem aí um mundo de atualizações. Esse é o verdadeiro ritmo da Ferrari? Duvido muito. Então, vamos ver o que acontece amanhã, principalmente no Qualifying, para já ter uma noção, e aí a gente vai ter um pouquinho mais de ideia do que pensar para a corrida no domingo. Quero saber a sua expectativa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Se der tempo, mais tarde vai ter mais um vídeo. Lembrando que eu estou em viagem. Um grande abraço, valeu e falou!